Meu sangue é bom Meu sangue é ruim Minha carne é fraca Meu sangue é forte Há tempo de ter uma entrega Menos trágica Abisco a disser um sonho Do sufoco Mas não Não Ruído já é viver Rápisco Ou já é viver Rápisco 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 Meu sangue é bom Mas ele também sabe ser ruim Sabe por quê? Minha carne também é fraca E a sua também Mas o meu sorte Ele é forte Há tempo de ter Uma ideia menos trágica Rápisco a disser um ensaio Do sufoco Do sufoco do sufoco do sufoco do sufoco No Darth não não . Vá Oh mama, oh mama I need you to shut up right now Oh mama Please, sorry mama I need you to shut up right now